Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês e dessa vez vocês já sabem pelo título que eu vou aprontar de novo com o Miguel, só que é uma trollagem assim bem engraçada porque é o seguinte, gente eu vou começar tipo a meio que irritar o Miguel de tanto ficar beijando ele, agradando ele, tipo sabe sem parar, ficar dando vários beijinhos assim nele, sem parar até ele se irritar então essa é a graça da trollagem de hoje, então eu achei divertido, achei legal pra gravar pra vocês pra dar uma descontraída aqui no canal, faz um tempo já que eu não gravo vídeo de trollagens e eu sei que é um tema que vocês gostam bastante, curtem bastante, sempre estão me pedindo preparar a câmera, deixar tudo no esquema aqui pra ele não se confiar espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueçam de compartilhar com suas amigas e amigos e deixa aquele like pra ajudar na divulgação, tá bom? então vamos logo pra essa trollagem que eu sei que vocês estão super ansiosos, então vem comigo Zéto, dávida O que foi? Nada Ai, meu cabelo Eu quero sentar do seu lado Não, me dá uma almofada, deixa eu sentar aqui O que você tá fazendo? Vêem um filme Que filme? Trabalhente Ai, ai Ai, fica sentado, não tá muito pra eu ficar aqui Não quero sentar Quero deitar Ai, tá com saudade, é de você O que você tá fazendo? Nada, nada, só Ai, faz uma massagem a mim, vai Não, não, fica aqui Ai, não, mexe no meu cabelo O que foi? Não dei o que mexa no meu cabelo Olha a vida Tô dando um beijo a você Que isso? Que isso é você Cabulo cheiroso, hein? Tira direito, vida Gravei o filme Vai pra lá Não, eu quero ficar assim Deixa eu ficar assim Vai pra lá, eu vou sentar lá Não, foi que enrolada Ai, fica mais Fica deitado Não, mas eu não quero você ficar assim Não, eu vou dormir aqui Ai, tá tão bonitinho O que foi? Para, não Tá me dando aflição no meu cabelo Tá me dando o que? Meu filme O que você tá fazendo isso? Nada Você não faz isso Tá estranho Tô dando um beijo a você Eu não posso te beijar? Tá, arrumado isso, mano Você tá me dando cócega Por quê? Porque sim Quero te dar um beijo Levanta, fica sentada É ruim não ficar deitada Ai, meu Deus Tá bonito, você viu? Quem disse? Tá tão bonito Brita, tô com dor nas costas Você tá muito Bonito Tá bonito o beijo na mão Para Eu quero dar um beijo Você tá bêbada Eu não quero dar um beijo na sua mão Não, não, não Você tem o beijo já Você começa a me irritar Por quê? Pois sim Tá muito chato Eu não gostei dele Trazer esse filme milhões de vezes, Miguel Não, não É muito chato esse filme Eu vou trocar, eu não gosto desse filme Não É muito chato esse filme Quero ver Ai, filha, já deu Você tá me enforcando Quando você me dá beijo Mas deixa sentar Eu vou ver o filme Tenta lá Você tá começando a me irritar Por quê? Quando você ficar irritado Você tá fazendo um propósito Ai, você é chato Não é propósito Não é nada Eu vou ver pra toda a luz Porque você é muito bonito Eu vou mandar de filme Que fomega, você é chato Eu quero ver o filme Deixa eu ver o filme Tá bom, pode ver Vou parar, tá bom Para aí, vai Pode ver Fiquei, 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 Fiquei quietinha Ai, qual é a diferença Vou colocar minhas perna em cima de você Sai 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 Eu não acredito que você tá fazendo isso Por que você tá fazendo isso? Senta aqui, fica do meu lado Para, sai, sai, tá me irritando Por quê, amiga? Como você é chato Já deu, não Já deu, já Ah Você é muito chato Não, fica bom Tá bom Sai daqui Ah, tá bom Por meio quente Toda hora você fica me dando beijo O que você tá fazendo? eu voltei vai te dar mais pedido foi gritando já michele sério para vai já deu o filme está gritando você vai sentar lá sai sai já de para está fazendo a proposta mentira não tô fazendo proposta o último eu vou te falar agora mesmo que ele vai mais um beijinho vou pegar o tipo de colocar no meio aqui aí michele também lutando mais uma trolagem eu falei pra vocês que eu ia pegar o miguel de novo eu queria mudar de lugar ela queria ir para outro lugar então você tirou isso então gente foi uma trolagem assim leve né que eu não posto vídeo de trolagem para vocês aqui no canal e vocês estão me cobrando tipo muito 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 cara tipo muito mesmo onde eu vou quando encontro vocês no shopping no instagram no canal do youtube no instagram do miguel também né miguel mas aí é diferente aí é eu que tenho que te trolar também né que o miguel nunca conseguiu me trolá mas gente o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado é então tipo foi até fácil gravar o seu estourou a luz legal agora foi até fácil gravar esse trolagem para vocês porque né eu só tinha que ficar fazendo isso espero que vocês tenham gostado vejo vocês aí no meu próximo vídeo então não perca aproveite se inscreva no canal e ative a notificação no sininho que aparece logo aqui abaixo para você não perder nenhum vídeo compartilhe com suas amigas e amigos e se vocês querem mais vídeo de trolagem aqui no canal ó comente aqui qual trolagem que vocês querem ver tá bom que eu vou ler e posso trazer um outro vídeo para vocês combinado super beijo e espero você aí no próximo fui e aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.